O Naruto é um dos personagens mais amados de todo mundo, e além dele ser muito amado, ele é muito forte. E é por isso que eu resolvi fazer um desafio hoje no Naruto Storm Connections. A cada partida, o Naruto vai evoluir e ficar mais forte. Bom, rapaziada, pra iniciar o vídeo daquela crocância, né? Caraca, quanto tempo eu não falo essa palavra? Estou aqui com o Naruto inicial do nosso Naruto Storm Connections. Eu já encontrei uma batalha. O cara é do mesmo rank que eu e tem um time muito melhor. Eu tô um pouco com medo, mas dá pra dali, né? Dá pra dali. Porque o Naruto é brabo, né, galera? Não tem como. O Naruto é muito bom, véi. Ó, o cara falou que quer ver meu potencial, mano. Nossa, já chegou desse jeito ali. Vamos ver se ele vai aceitar a batalha ou não, cara. Beleza, rapaziada. Vai começar aqui a partida, mano. Tá um pouquinho lagado, mas dá pra dali. Vou soltar aqui já o Sasuke. Vou ruxar junto com o Sasuke. Vamos lá, que ele vai... Vamos. Beleza. Sakura quebrou aqui. Opa, lagou um pouco. Eu não consegui ver o que aconteceu, galera. Mas ele tá sem Kaminari. Vai lá, Sasuke. Vamos. Vamos. Ah, Sakura. Beleza. Vamos. 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 Tá, dá pra dar esse combi aqui agora, galera. Beleza. Boa, usei o combo completo da Sakura. Vamos usar isso. Ah, você achou que ia cair nesse daqui, parceira? Vai, será que pega lá o Shidori? Não pegou o Shidori. Vamos lá. Beleza. Naruto tinha aqui brabo. Vamos. Vamos, ele virou aqui. Vai. Uh, consegui vencer o primeiro round, galera. Caraca, mano. Que batalha que eu não entendi nada, velho. Vamos lá, Sakura. Nossa, ele gastou o Kaminari aqui na Sakura, mano. Vai tomar um Rasenga também, só pra parar de ser bobo. E ele já gastou todos os Kaminari dele, galera. Ai. Ah, ele conseguiu puxar, mano. Eu tentei fazer uma estratégia aqui e ele conseguiu puxar, galera. Vamos lá. Vai tomar o Shidori ainda. Uh. Pelo menos ele gastou o Kaminari, galera. Nossa. Esse Sasuke aqui é muito rápido, mano. Tá. Defende. Ah, mesmo assim eu caí, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso. Vai, puxa aí, vai. Beleza. Vamos. Vai. Galera, ele vai gastar todo o Kaminari dele. E eu vou usar o Ultimate do Naruto, mano. Vamos. Vai. Beleza. Caiu. Ah, moleque. Será que eu vou finalizar? Caraca. Olha o Ultimate do time 7, moleque. Caraca. Toma. Será que eu vou finalizar? Eu acho que não, né? Caraca, moleque. Que da hora jogar com o time 7, rapaziada. Não finalizei, mano. Que da hora jogar com o time 7. Ah, ele quitou. Ele quitou. Ele quitou. Eu vou contar como vitória, porque olha a vida dele e o meu round tava ganho. Eu vou contar como vitória. Mas infelizmente ou felizmente, né? O Naruto que a gente tanto ama com esse sorriso maroto vai evoluir, né, galera? E saindo do Naruto clássico, que é o primeiro do jogo, chegamos no primeiro Naruto Shippuden. Mas eu não vou estar usando o do Hazen Shuriken, tá, galera? Porque ele é o segundo. Eu vou estar usando o Naruto Shippuden da Nove Caldas, tá? Do Hazen Gun, Nove Caldas. O time dele vai ser a Sakura, a primeira Sakura, é claro. Mano, eu poderia lançar essa Sakura aqui só pelo meme, né, galera? Mas eu não vou lançar, não. Eu vou com a Sakura aqui, roupa comum. E também vou com o primeiro Kakashi, né, de Shippuden. Vamos aqui com o primeiro Kakashi. Não tem o Kagumui ainda, né? Não, no Shippuden já tem o Kamui, né? Que ele usou aí do Kamui contra o Deidara. Então vamos deixar o Kamui aqui. Montamos a segunda equipe do nosso Narutinho. Rapaziada, eu sei que vocês gostam muito que eu gravo Naruto Connections. Mas é toda vez que eu vou gravar essa palhaçada aqui. Eu tô uns 15 minutos esperando pra encontrar a partida. Não encontro partida e não consigo gravar, porque eu fico, tipo, aqui esperando. Aí, quando dá uns 3 minutos, fala que eu não encontrei o oponente. Aí eu procuro o oponente de novo e fica 3 minutos e não encontra. Mano, tá difícil, velho. Tá difícil, né? Não, Narutinho, só o seu sorrisinho aqui pra me deixar... Olha, tô coringando, mano. Tô coringando. Que ironia, rapaziada. Que ironia. O mesmo cara, só que eu encontro o time. Cara, será que ele vai quitar de novo, mano? Porque o meu time tá melhor. Não vou mentir que agora o meu time tá um time mais apelãozinho, né? Tá, eu já vou começar aqui soltando esse Kakashi. Opa, você achou que ia me pegar? Então já vai tomar aqui, ó. Vai lá. Beleza. Vem aqui a Sakura. E rusha junto com a Sakura. Vamos lá. Ah, o como pegou! Nossa, eu segurei os dois ainda, galera. Pra substituir e pra defender por precaução, cara. Eu acho que deu algum bug pelo fato de eu ter apertado os dois. Pegou o golpe. Demorou, mano. Demorou. Esse round aqui eu tomei já muito dano. Então agora eu vou ter que jogar sem vacilo, galera. Ah, meu parceiro. Ah, meu parceiro. Ai, beleza. Beleza, ele já tomou o Katon. Vamos. Vamos. Vai tomar o Rasengan aqui. Ele já tá sem Kaminari. Então, como ele tá sem Kaminari aqui, galera. Eu vou... Tomou. Uh, peguei também. Já que ele tá sem Kaminari, peguei também. Olha esse ultimate do Naruto com a raposa. Arrancou metade da vida dele, galera. Então vai lá, Kakashi. Tomou o Katon do Kakashi. Ai. Ele vai ficar flodando esse daqui? Galera, eu não duvido nada dele ficar flodando... É, ele vai ficar flodando o Katon do Sasuke. Vamos. E... Tomou. Uh. Vamos lá, Sakura. Nossa. Tomou só a peia da Sakura. Demorou. Mas tem que tomar muito cuidado com esse Katon dele, galera. Vamos lá, Kakashi. Kakashi errou, mano. Mas pelo menos eu acertei. Boa. Vai lá, Sakura. Solta esse. Tá, aqui eu não vou cair, parceiro. Beleza. Tomou o Rasengan. Uh, lindo. Acertei esse Rasengan lindo. Vai lá, Kakashi. Solta esse Katon. E... Opa. Nossa, consegui escapar, galera. Tomou outro. Tomou outro ultimate. Haha, ele vai quitar de novo, galera. Ele vai quitar de novo. Eu tenho certeza que ele vai quitar de novo. Eu quitar de novo, certeza. Ah, galera. Vitória, né? Vitória. Olha a minha vida, olha a dele. Ah, que cara bobo, mano. Bom, nosso Narutinho Uzumaki vai evoluir mais uma vez. E agora chegamos ao Naruto. Aquele que lutou contra o Kakuzu, galera. Que já tinha o Rasen Shuriken. Ele tava ali pra parte final do início de Shippuden. Eu não sei se fez sentido isso que eu falei, mas no início de Shippuden aquela era a parte final. Porque, tipo, ele já ia pra metade do Shippuden. Ele já tinha evoluído um pouquinho, entendeu? Então eu vou estar jogando aqui com o Naruto. Vamos jogar aqui com o Yamato. Batei o Yamato. Tem que ter o Taijo Yamato, né? Taijo Yamato. E também o Sai, né? O Saizinho aqui não tem como deixar de fora. Rapaziada, encontrei uma partida aqui. O cara tá de hino. Sakura. Nossa, o Kibu é muito apelão. Esse time dele é um time bom, tá, galera? Os personagens são uns personagens meio berculiares, assim. Mas é um time muito bom, mano. Sendo bem sincero. Agora, o range aqui do Naruto... Opa! Foi o que eu falei, galera. Olha aí, mano. Ela é bem absurdazinha, galera. Vai. Tomou. Febrei a defesa. Beleza. Salvou aqui a Sakura. Salva eu aí, Sai. Caraca, Sai. Você tinha uma missão. Me salvar, Sai. Ai, mosquei, galera, de ter defendido aqui. Vamos lá. Beleza. Beleza. Me pegou na garrão. Tá tranquilo, galera. Pegar aqui na garrão. Tá tranquilo. Vamos, Sai. Beleza. Pegou aqui o Rasengan. Boa. Acertei o Rasengan aqui. Milagroso esse Rasengan, galera. Agora eu caí aqui como bobo, hein? Vamos lá. Caraca. O Sai, ele é muito bom, galera, como suporte. Só que essa minazinha aqui, ela é a retranqueira da retranqueira, mano. Jogando com a Ine, hein? Vamos. Nossa. Que retranqueira. Ah, eu apertei pra trocar e não trocou, galera. Ah, eu apertei o do Caminara ainda. Mano, foi um round bem disputado, mano. É que eu não posso ficar caindo que nem bobo nesse daqui, galera. Ó, que nem ficar caindo nesses ninjutsu bobo aqui. É isso que não pode. Ó, ficar caindo nesses ninjutsu aqui da Ine, mano. Vai. Opa. Ó lá. Toda hora ela solta esse ninjutsu. Já acabou minha substituição, galera. Por conta desse ninjutsu da Ine. Tomou o Rasengan. Perfeito. Acho que deu pra dar uma igualada no round, galera. Beleza. Vou. Opa. Ó lá. Ela solta esse negócio aqui. Ó lá. Peguei o Rasengan. Não. Beleza. Que isso? Que isso? Nossa, galera. Deu ruim esse pá, hein? Nossa. Que sorte de eu ter jogado o clone, galera. Caraca, mano. Mano, que time difícil de se jogar contra, hein? Difícil de jogar contra esse time dela. Tá. Tomou o Rasengan. Perfeito. Acertei aqui o Rasengan. Eu vou guardar esse Yamato aqui pra me salvar. Nossa, saco. Falei que esse Yamato ia salvar eu aqui, galera. Vamos, sai. Vai. Vamos. Opa. Que isso? Não pegou o Rasengan? Caraca, mano. Olha essa Ine aqui, véi. Salva aí, Yamato. Boa. Mano. 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 Como assim ainda? Tá muito mais rápido que o Naruto, rapaziada. Olha esse absurdo que eu tô vendo. Ah, não é possível. Olha esse salve que eu tô tomando nesse round aqui, rapaziada. Vai. Beleza. Tomou aqui o Rasengan. Cara, eu não posso tomar mais nenhum dano, galera. Eu vou ter que jogar aqui o Atento do Atento, mano. Vai. Tomou o Rasengan. Mano, eu vou ter que jogar o Atento do Atento, galera. Vai. Vamos lá. Vamos. Vai. Ah, galera. Olha a vida. Eu vou pedir revanche com certeza, mano. Dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar, mano. Mas caraca, velho. O primeiro round eu vacilei demais, mano. Eu vou revanche, galera. Eu vou revanche. Mano, essa Ine aqui é embaçada, galera. Dá pra ganhar, mas eu tenho que alternar mais os meus personagens, mano. Se eu quiser jogar só de Naruto, se eu alternar mais dá pra ganhar. Ela vai jogar aqui esses negócios. Tem que tomar muito cuidado, ó. Beleza. 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 Ah, eu errei o combo, galera. Beleza. Vamos lá. Boa. Agora que eu tô jogando melhor, galera. Beleza. Beleza. Isso daqui eu joguei muito, galera. Joguei muito agora, galera. Pô. Agora que eu já peguei o estilo que ela joga... Dá pra dar ali, mano. Vai. Opa. Ainda caindo isso daqui. Salva nós aí, sai. Vamos. Tá. Beleza. Olha a Sakura salvando ela. Vamos. Ai. Caraca, moleque. Ela tancou sem caminari, mano. Olha os assistes dela, velho. Vai. Vamos. Ô, ela vem pra esse aéreo aqui, galera. É cruel esse aéreo, viu? Esse aéreo aqui eu falo que é bem cruel, mano. Vai. Beleza. Vai entrar na Winkmi? Não entrou, não. E vai. Nossa. Pegou, sai, mano. Caraca, boa. Esse primeiro round aqui eu já joguei um pouco melhor, galera. Mudou pra Sakura. Vamos. Beleza. Opa. Vamos. O que é isso, Yamato? Uh. Se pega esse Rasenga aqui, galera. Vamos, sai. Salvou, sai. Vai. Eu mudei sem querer, galera. Eu nem queria mudar, mano. Oi. Eu mudei errado ainda, viu? Uh. Eu mudei errado ainda, viu, galera? Mano, aqui o Pepe tá bem... Tá bem pau a pau, galera. Ai. Vamos. Beleza. Vamos. Sorte que o... O bicho salvou ela, viu? Sorte que o bicho salvou ela, viu? Ai. Deu errado. Nossa, salvou. Ai. Tô, peguei. Ganhei. Ganhei. Consegui ganhar. Partidão. 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 Mas deu. Deu pra dar ali. Partidaça. Mas o nosso Narutinho evoluiu mais uma vez. E agora chegamos aqui. O Naruto do modo Sanin, galera. Eita, eita, eita. Cara, pode ser o Jiraiya? Pode. Eu vou de... É, eu vou de Jiraiya, vai. Só o Naruto e Jiraiya. Não vou jogar com dois assist, mas vamos só o Naruto e Jiraiya. Rapaziada, encontrei uma partida aqui. O cara tá com o Tobirama, Minato e Rock Lee. Que time rápido, mano. Se ele ficar spamando com o Tobirama, eu vou ficar muito triste, velho. Porque o Tobirama tem um negócio que fica spamando o ninjutsu. E que se ele fizer isso, eu vou ficar muito magoado com ele, mano. Tá, bati aqui nele. Opa. Beleza. Ah, ele vai ficar spamando. Ele vai ficar spamando, galera. Peguei... Ah, olha isso. A diferença de velocidade de Rasenga, galera. Boa. Opa. Ele vai ficar spamando, mano. Ele vai ficar spamando, galera. Não, pegou. Beleza. Tá, agora é a hora, então, de eu dar aquela... Batidinha. Boa. Será que vai salvar ele? Ô, eu tô batendo. Ô, eu tô batendo e ainda tô apertando aqui, velho. Não, esse jogo aqui é atiração comigo, galera. Esse jogo aqui quer me deixar maluco, velho. Ô, eu tô batendo. Como eu tomo um ultimate, galera. Desculpa aí o rage, mano. É que eu fico muito nervoso com quem joga flodando, mano. Acho que é a pessoa que mais me deixa nervoso é quem me... Ah, eu virei... Entrei na Oi aqui com o Jirai, galera. Não queria entrar na Oi aqui com o Jirai, ó. Vamos. Vai. Vamos. Beleza. Ah, não. Achei que... Que ia pegar também essa merda aqui. Do jeito que o jogo tá. Beleza. Pelo menos tomei aqui esse Rasenga aqui. Mas tá suave. Vamos. Ele tá sem Caminari, galera. Vamos. Primeiro round é meu, galera. Terminando com o teammate. Uh. Caraca, foi. Dá ali. Difícil. E eu entrei na Oi aqui meio errado. Eu não queria entrar com a Oi aqui com o Jirai, não. Vai lá. Beleza. Usou a substituição aqui. Eu também usei e eu matou, galera. Que não precisava ter usado. Ah, olha esse Rock Lee, mano. Absurdo. Boa. Tá. Ele já tá sem Caminari, galera. Nossa. Vacilei nessa. Boa. Tá. De novo. Ufa. Vamos arrancar bastante vida dele agora. Bora. É. Não foi tanto assim que arrancou, não. Talvez continuar no combo seria um pouco mais sábio. Tá bom que você vai entrar na Oi aqui, viu? Vai tomar esse Rasenga. Tomou. Uh. Vai lá. Você não vai entrar no... Ah, ele quitou, mano. Ah, não é possível, galera. Ah, mano. Ô, galera. Eu vou contar como vitória, mano. Esses caras aí tá... Eu acho que as três partidas aconteceu isso, véi. Por que os caras tão fazendo isso comigo? Aí eu que tomo penalidade. O Naruto evoluiu. Chegamos ao Naruto da Guerra Ninja. Esse daqui, galera, é o Naruto que enfrentou a Kurama. O time dele vai ser Sakura. Vou colocar, então, a Sakura antes da guerra, né? E Kakashi. É. E Kakashi de novo. Vamos voltar, então, pro Sakura, Naruto e Kakashi depois de muito tempo. Mano, eu já joguei com esse cara, galera. Eu já joguei com esse cara. Acho que foi a única partida que as pessoas não quitou, né? Então, vamos lá, então. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com esse Naruto aqui no jogo, galera. Tanto que ele tá nível 1. Vai lá, Sakura. Solta aquela coisa que só você sabe. Ih. Boa. Esse Naruto tinha aqui, galera. É emba... Oh, meu Deus. Mas o time dele também é embaçadíssimo, galera. Tomou o Rasengan. Perfeito. Mano, esse Naruto é muito bom pra combo, galera. Vai lá, Sakura. Vamos. Beleza. Ih. Ah, era pra eu soltar o Rasengan. Beleza. Já que não vai, agora vai. Uh. Esse Rasengan aqui, galera, é muito bom, mano. Beleza. Uh, tô sem chakra. Salva mais nós aí, Kakashi. Tá. Caraca, nem o Naruto salvou nós aqui, mano. Tá, vou apanhar um pouco só pro meu chakra voltar, tá, rapaziada? Vamos lá. Porque o Crazy sem chakra aqui é nerfado nesse jogo. Vamos lá, Kakashi. Boa. Beleza. Ah, achei que ia escapar, mano. Ai. Ah, ela pegou no agarrão, mano. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Não tá round de ganho. Tem que tomar cuidado. Não tá round de ganho. Uh. Oh, que ninjutsu bom esse do Naruto, viu? Que ninjutsu bom, galera. Mas não tá round de ganho, mano. Tomar cuidado. Vamos lá, safra. Opa, ele rushou junto com o suporte dele. Ele foi inteligente, né? Beleza. Vai. Ah, não deu tempo de eu fazer o Rasenga. Beleza, ele errou o combo dele. Vamos. Tomou o Rasenga. Caraca. Beleza. Vamos. Vamos. Opa. Vamos lá. Caraca, esse Naruto é muito bom, galera. Vai. Se bem que eu queria bater com o Naruto. Vai. Kakashi agora. Beleza. Opa. Ele saiu do combo. Vai. Beleza, galera. Vamos tentar pegar aqui ainda. Nossa. Ih. Ai. Se vai. Se eu acerto esse, mano. Já era. Opa. Ele gosta de puxar aéreo, mano. Tomou o Rasenga. Tomou o Rasenga. Ai. Não finalizei com o teammate, mas finalizei com o Rasenga. Pô, foi uma boa partida, galera. E mais uma vez o nosso narutinho vai evoluir. Agora chegamos no Naruto da Guerra Ninja, que é ele e Killer Bee, né? Naruto e Killer Bee. Vamos lá. Nossa, galera. Eu peguei aqui um cara Mega Man. Eu já joguei com ele. Ele é do mesmo rank que eu, só que ele tá com o time, mano. Eu tô com vontade de chorar de vencer o time. Ó, o Kawaki, ele tem um agarrão que pega no mapa todo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos, Bee. Tá. Kawaki, ele é o personagem mais quebrado atualmente do jogo, galera. E tem essa Kurenai aqui. Opa. Que também não é nem um pouco apelona. Olha esse Kawaki. Beleza. Opa. Vamos, Bee. Vamos. Beleza. Boa. Vamos. Bee, salva nós. Caraca. Nossa. Eu tava... Eu tinha conseguido pegar, mano. Ele tá só com o Kaminari, galera. Ah, agora já voltou o Kaminari dele. Beleza. Ah, e essa Kurenai aqui. Tava nóis aí, Bee. Beleza. Dei o Rasengan aqui. Cara, nem sei como tá a vida, mano. Ah, esse é o agarrão, mano. É esse é o agarrão do... Do Kawaki. Vamos. Uh, Insista em Kaminari, galera. Caraca, que absurdo, velho. Vai. Vamos. Vamos. Beleza. Dei o Rasengan aqui. Ufa. Rasengan encaixou, hein, galera. Achei que não ia encaixar, hein. Vamos. Beleza. Beleza. Vamos lá. Salva nóis aí, Bee. Nossa, vamos. Beleza. Dá padalha aqui. Vamos. Opa. Beleza. Nossa, galera. Aqui já era. Aqui já era, moleque. Caraca, mano. Pô, foi uma partida que eu não entendi nada, galera. Sendo bem sincero. Vai conseguir vencer. E agora vai começar a vir a onda dos Naruto absurdos, galera. Vamos começar com esse Naruto aqui, que é absurdo do absurdo. O time dele é esse, Sasuke. E vai vir a Sakura. É, a Sakura da Guerra Ninja. Mais uma vez o time 7. Vamos lá, então. Vamos. Perfeito. Encontrei uma partida aqui. O cara tá de Shisui, Madara e Neji. É um time apelão. Tá, é um time que tá bem de igual pra igual, porque o meu time também é bem apelão, rapaziada. Vamos lá, então. Eu já vou começar aqui da melhor forma, soltando a Sakura. Será que ele vai... Cara, eu não entendi muito bem o que esse cara quis fazer, não. Ah, entendi já, mais ou menos. Beleza. Uh, troquei na hora errada. Beleza, consegui pegar. Vai, Sakura, salva nós aí. Beleza, Sakura salvou. Ui! Caraca, o Shisui salvou ele também, galera. Beleza, vamos jogar ele no chão. Aí eu vou tentar pegar... Ah, eu tentei... Era pra eu pegar ele no chão, né? Não era pra fazer isso aqui, não, galera. Ah, eu tentei virar o Naruto, mas não deu certo. Vamos? Ah, pô, jogo. Se eu tomar um desse aqui, jogo. Beleza, vai. Beleza, peguei o Rasengan. Que lindo, rapaziada. Boa. Será que leva? Não, não leva, né? Você já pensou? Não ia, né? Boa. Agora esse vai, né? Chegou a ser sacanagem eu soltar essa Kurama ali. Mas é que não ia, né? Pô, o que eu acho muito triste é que esse jogo não tem mais tilt, né, galera? Ó, eu queria usar o tilt. O tilt desse Naruto era muito apelão, né? Não tem mais tilt esse jogo. E pior que era um tilt muito daoro desse Naruto. Beleza? Mano, esse Naruto aqui, galera, ele era o meu favorito do Storm 4, mano. Opa. Agora vai. Vamos. Ô, ele já tá sem substituição, galera. Vamos. Já que ele já tá sem substituição. Pegar aqui. Boa. Vamos mostrar o ultimate desse Naruto, né, galera? Olha isso. Isso é louco. Esse daqui é lindo, mano. Nossa. Ô, espero que ele não quite, né, mano? Porque agora eu vou ficar com muita vida e ele vai ficar com pouca. Ele tá sem jutsu de troca. Ai. Ah, virou o Suzano. Não, ativou só o Rinnegan. Eu achei que ele ia virar o Suzano. Opa. Tomar cuidado com isso aqui, hein. Vamos lá. Vou tentar rushar junto. Tomar muito cuidado, galera. Esse Madara aqui, ele é tenebroso. Beleza. Opa. Não. Não, ele não vai pegar, né, galera? Eu ia tentar pegar o triplo, né, mano? Só que aí quando eu vi, o meu triplo já tinha passado. Mas ganhamos. Ganhamos. Chegou a hora do Naruto evoluir. E esse é um dos Naruto mais chatos de todo o modo online. Eu vou mudar a equipe. Eu poderia ir com o Sasuke e com a Sakura de novo. Mas pra não ficar repetitivo, galera, eu vou com o Kakashi Kamui e vou de Minato e do Tensei. Até porque é justo o Minato aparecer nesse vídeo, né, galera? E o Kakashi Kamui também, né? Porque tem que ter, né? Tem que ter. Não pode deixar de fora, rapaziada. Rapaziada, eu encontrei mais uma partida. O cara tá de Sasuke muito pado. Kurenai danzou. São dois assistos muito chatos. Mano, mas tem o que eu posso fazer? É soltar o Kakashi e solto junto com o Minato. Ah, ele tá ligeiro, hein, galera? Ele tá muito ligeiro. Mas esse Naruto dá pra ficar fazendo isso daqui, que muitas pessoas fazem, mano. Só que eu não vou ficar fazendo isso, né, galera? Até porque eu não vou ficar spamando. Eu sempre reclamo de quem spama, eu não vou spamar, né? Opa. Deixou que ia cair nesse daqui, meu parceiro? Eita, Priula. Olha o agarrão dele. Tá, tem que tomar cuidado. Vamos. Vamos. Nossa, tô tomando aqui, galera. Vai. Beleza. Ih, ele tá sem Kaminari. Tá, eu vou ficar tentando bater aqui. Até o Naruto voltar, galera. Porque o Naruto volta. E eu... Nossa, voltou na hora. Voltou na hora, galera. Vamos lá, pega aí. Beleza. Consegui escapar. Carrega. Vamos soltar aqui. E solta isso daí, junto. Dois ninjutsu. Beleza. Defende aí eu aqui, Kakashi. E vamos lá. Beleza. Ah, boa, parceiro. Ah, ele me pegou nesse agarrão, mano. Esse agarrão do Sasuke é muito apelão, velho. Vai. Beleza, ele caiu no mais um Kamui. Ele gastou o Kaminari. Ah, eu não vi esse Shidori vindo. Calma aí. Dá pra dar ali, galera. Dá pra dar ali. Agora. Boa. Vamos terminar com o Ultimate do Naruto. Ô, esse Ultimate é muito louco, galera. Olha isso. Três Kurama é apelação pura, velho. Mano, é uma batalha esquisita, mas eu consegui ganhar o round, galera. É uma batalha muito esquisita, velho. Boa. Ó, vou já chegar soltando aqui o Kakashi. Solta isso. E vamos lá, mais outro. Opa, não vi esse Amaterasu vindo, hein. Tem que tomar cuidado, hein. Vai lá. Peguei os dois de novo? Oh, esse daqui eu vi vindo, hein. Beleza. Ah, apertei a substituição e não foi, galera. Ele já gastou duas substituições, pelo menos. Oxi. Apertei pra defender e não foi? Vamos lá. Tá, ele vai ficar... Ele vai ficar spamando agora, galera. Ah. Tá, ele tá sem caminhar e eu tô sem vida, mano. Tá, então agora tem que ser um pouco ligeiro. Ô, eu nem queria usar completo, mano. Tava dando uma lagadinha, galera. É uma lagada... Pouca, mas tá dando uma lagadinha, tá ligado? Opa. Vamos lá. Vamos. Beleza. Vamos. O que eu não poderia tomar é aqueles tidores, galera. Tá, voltou. Peguei. Uh, voltou, eu consegui pegar. Será que dá pra ganhar esse round, mano? Eita! Nossa, eu não esperava que ia vir esse. Caraca, galera. Eu não esperava que ia vir esse. Eu não esperava que ia vir esse. Eu não esperava que ia vir esse. Vamos lá. Tá, me demorou. Vamos. Ih. Uh. Consegui virar o round ainda, galera. Caraca, mano. Eu achei que esse round tava perdido, rapaziada. Sendo bem sincero, achei que esse round tava perdido. Eu acertei aquele tripo ali que eu nem imaginava que seria o do Naruto e do Minato junto. E que bonito de ver, né, galera? Que bonito. E chegou a hora do nosso Naruto evoluir, né, rapaziada? E saindo do Naruto da guerra... Vem ele, o brabo. O Naruto Teleste, minha tropa. Naruto Teleste. Sasuke Teleste. Eu não vou escolher a Sakura Teleste. Me perdoe, Sakura. Mas aqui vai vir a Hinata Teleste. Eu vou colocar a Hinata como primeiro assist ainda. Porque eu quero fazer o Jutsu junto com a Hinata se eu conseguir acertar. Eu não quero fazer junto com o Sasuke, não. Porque, na minha opinião, o Jutsu do Naruto e da Hinata é o mais bonito do jogo, mano. Aê, Teleste. Rapaziada, achei uma partida e sim, eu estou aqui em outro dia, cara. Estou gravando de manhã, 10 horas da manhã. Porque eu falei, ah, eu vou dormir. Eu fiquei até 1 da manhã tentando achar a partida. Não encontrei e resolvi dormir. Vou jogar contra um cara da Ásia que tá com um time bem apelão. Naruto, Barion, Minato e Sasuke. Vai dar uma lagadinha, galera. Mas eu vou tentar relevar essa lagadinha aqui, ó. Porque se eu não tava achando partida antes, eu não vou reclamar dessa partida aqui, né. Ai. Oh, esse Naruto aqui, ele tem um Rasengan muito zika, galera. Eu vou tentar usar. É um Rasengan laranjão, se eu não me engano, ó. Não. Ah, o lag me atrapalhou. Mas eu quero mostrar esse Rasengan, mano. É o Rasengan do Teleste, velho. Opa. Ó, o lag me atrapalhou, galera. Vai. Vamos ver, vamos ver se vai ser... Ah, eu vou tomar, né. Ah, eu sabia que ia tomar. Com o lag eu não posso ficar tentando arriscar de acertar esse Rasengan aí. Opa. Beleza, a Rinatinha pegou. Acertei aqui o Rasen Shuriken. Nossa, tomei aqui do Minato. Vai, vamos... Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Ah, ele usou o Odama Rasengan, galera. Eu achei que ele ia usar o Rasengan laranja, mano. Eu acho que eu não coloquei essa skill, velho. Mas demorou. Vamos lá. Opa. Vai tentar virar o Barion? Não vai, porque você vai cair no Rasengan. Mano, tá tão lagado que nem ele tá conseguindo fazer as coisas direito, galera. Vai lá. Beleza, o primeiro round foi nosso, galera. Eu acho que ele até desistiu aqui do primeiro round. Só espero que ele não quite, mano. Demorou. Espero que ele... É, ele não vai quitar, não. Ele tá começando a mexer. Vai lá. Ele vai tomar a bola de fogo. Tomou, mano. Eu vi essa bola de fogo vindo em câmera lenta, galera. E solta a Rinata aqui pra girar. Beleza. Vamos. Beleza. Nossa, galera. Olha esse lag. Vamos. Mano, eu vou tentar acertar o Ultimate, rapaziada. Peguei o Ultimate. Ufa. Vamos ver o Ultimate lagado, mas a gente vai ver o Ultimate do Naruto de Teleste. Cara, o Trish que é um personagem muito apelão pra pegar uma partida lagada, né, galera? Isso que é o Trish, né? Nossa. Eu acho que ele vai quitar, rapaziada. Eu vou tentar derrotar ele antes dele quitar. Aê, consegui derrotar ele. Mas demorou, então. Vamos lá, então. Que o nosso Naruto Uzumaki evoluiu. E saindo da fase de Teleste, chegamos no início de Boruto. Olha aí, Saiko. Mano, a minha vida inteira eu nasci. Mano, eu vim, vim pra ver o Naruto virando Hokage. Eu vou escolher aqui o Sasuke. O Chiham. Cara, eu acho que eu vou escolher o Shikamaru, mano. Eu vou escolher o Shikamaru. Porque o Shikamaru, ele é o braço direito do Naruto. Não é o Sasuke. O braço direito do Naruto é o Shikamaru. Então tem que ter o Shikamaru nesse vídeo, rapaziada. Tem que ter, mano. Nossa, rapaziada. Esse cara é líder do Esquadrão Jonin. Todos os personagens do time dele é nível 99. O nível máximo. Eu quero só ver como esse cara vai jogar, mano. Eu quero só ver. Ó, eu vou tentar soltar aqui o Sasuke. Beleza. Beleza. Ah, já soltou essa Sakura. Mas tá suave, tá suave. Vamos lá. Ele joga bem na retranca, rapaziada. Vamos. Opa. Ele joga bem na retranca, galera. Mas dá pra dar ali esse pá, mano. Beleza. Vamos lá, Shikamaru. Vai. Beleza. Tomou o Rasengan. Boa. Acertei aqui um combo. Tá. Tô na vantagem, rapaziada. Vamos. Ai. Boa. Vamos. Febrou a defesa. Ai. Mesmo assim eu caí no combo, galera. Vamos, Sasuke. Ai. Ah, essa daí foi manjada que ele fez, hein. Vamos. Oxi. Galera, a Rin é uma personagem esquisita, mano. Beleza. Vamos. Vamos. Ai. Salva nós aí, Naruto. Uh. Venci o round, galera. Caraca, que round esquisito, mano. O Naruto salvou demais, véi. Vamos. Tá. É só não pisar ali. Vamos. Beleza. Tem que tomar cuidado com esses negocinhos aqui, galera. Beleza. Vai. Ô, que carinha retranqueiro, galera. Vamos. Chikamaru. Boa. Ai. Não queria fazer isso. Beleza. Eu tô só com o Kaminari. Eu vou tentar tomar esse combo mesmo. Salva nós aí. Beleza. Boa. Vamos. Tomou o Rasengan. Boa, galera. Dá pra dar ali, mano. Vamos. Vou entrar aqui no Aweikimi. Entrei no Aweikimi. Vamos lá, Kurama. Vai. Vamos. Vamos. Oh, ganhei do Subi. Nossa, galera. Eu ganhei do Subi. Chefe Jonin, galera. Eu ganhei do Subi. Chefe Jonin. Caraca, moleque. Esse cara é uns quatro ranks acima do meu e eu venci ele, mano. E chegamos, galera. Chegamos no último Naruto do jogo. Naruto Barion. Cara, pra jogar com o Naruto Barion vai ter que ser Sasuke e Boruto, né? Sasuke e Boruto. Justo. Justíssimo. Poderia estar usando a Família Uzumaki? Poderia. Eu acho que eu vou usar, na real, né? Não, eu vou com o time que o jogo me deu. Vou com o time que o jogo me deu. Eu ia de Boruto e Hinata, mas eu vou com o time que o jogo me deu mesmo. Outra partida com o cara que é do Esquadrão. Líder de Jonin, galera. É o mesmo cara, eu acho, mano. Tudo 99, velho. Nossa. Agora ele vai vir com sangue nos olhos, mano. Itachi, Naruto e Neji. Meu Deus do céu, cara. Se ele ficar usando a Materaça, eu vou ficar triste. Salva nós aí. Boa. Vai. Vamos. Opa, Neji. Vai. Opa. Oh, que carinha retranqueiro, galera. Vamos. Olha esse Naruto, galera. Olha esse Naruto, galera. Olha esse Naruto, galera. Beleza. Olha esse Naruto, galera. Não, olha isso. Caiu. Nossa, que aula de PVP, galera. Que aula de PVP. Vamos. Eita. Barion. Rasengan. Ele fala um Rasengan muito cabuloso. Vou ficar quieto, ó. Nossa. O Barion é cabuloso, galera. O Barion é cabuloso. O Barion é cabuloso. Tá, eu acho que esse round aqui ele já até deixou, galera. É que o Naruto, o Barion, ele é muito apelão, mano. Vamos lá. Vem você. Tá, eu não vou ruxar nisso. Opa. Ah, ele... Esse daqui ele foi ligeiro, hein, galera. Tá, tem que tomar cuidado, mano. Eu tenho que tomar cuidado, viu? Nossa, ele vai ficar fazendo isso mesmo? Ele vai ficar fazendo isso, galera? Olha aí o que ele tá fazendo, mano. Por que que esse cara... Por que ele tá jogando assim, galera? Cara, por que ele tá jogando assim, galera? Ele tá evitando a porrada ao máximo. Vai. É porque ele sabe que se ele vir pra porrada ele não vai aguentar muita coisa não, galera. Tá, agora ele tá jogando certo do certo, galera. Vão. Ô, o Sasuke tinha me dado uma mini salvada, galera. Só que... Aqui eu vou tomar, mano. Ah, aqui eu caí no... Aqui eu caí no jogo dele, né, galera? Eu não posso afobar, né? Aqui eu caí no jogo dele, mano. Se ele ficar fazendo a mesma coisa, eu já vou fazer o quê? Defendo, puxo ele pra mim... E beleza. Opa. Opa. Nossa, ele trocou muito certo, galera. Beleza. Sabia que você ia fazer isso, meu parceiro. Eu sabia que você ia fazer isso, meu parceiro. Opa, ele fez o certo do certo, galera. Puxa ele pra mim. Vamos. Vai. Ah! Demorou. Não posso vacilar, não, galera. Ah, ele vai ficar fludendo esse ninjutsu aqui. Eu vou apanhar um pouquinho só pro meu Kaminari dar uma voltada. Não vai voltar, não, Kaminari? Kaminari não voltou, galera. Ah, como pegou. Ah, esse daqui o jogo entregou pra ele, hein, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Vai. Vamos lá, Boruto. Ah! Eu tomei ali junto com ele tomando, mas eu perdi. Ah, foi boa, galera. Foi uma partida boa. Eu vou pedir uma revanche com ele. Eu vou pedir uma revanche com ele. Esse cara é Jonin. Mas, mano, ele peidou na farofa. Vocês viram? Olha lá. É quando você perde, ó. Você perde mó um pontão de ponto. Demorou. Ele peidou na farofa, mano. Mas demorou. Vamos lá. Esse cara aqui, ele viu que na porrada ele não vai aguentar comigo. Ele vai ter que ficar segurando, mano. É que eu caí na ladainha dele no primeiro round. Mas é só fazer isso, ó. Ó. Ai. Eu não posso tomar esse... Esse Rasengan aqui. Eu não posso tomar, não. Ah, como assim eu caio nessa... Vai cair, não. Vai. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos. Cara, ele não tá substituindo por algum motivo, galera. Nossa, mas ele substituiu o certo do certo também, né? Vamos. Ah, como assim jogou? Vamos. Vamos. Ai, sai a materaço. Nossa, eu capei ainda. Cara, esse Neji aqui, o que salvou a vida dele? Ah, o que esse Neji salvou a vida dele? O que eu fico um pouco indignado com esse jogo, galera, é que meu Caminari não volta. O Caminari do cara já voltou uma vez, o meu não volta, mano. Eu tenho que aprender a fazer, tipo, uma estratégia do meu Caminari voltar. Mas olha aí esse Jutsu, mano. Mas na porrada eu bati, galera. Eu perdi muito por... Eu perdi essa partida aqui, esse round, no caso. Por conta do... Puxa ele. Olha isso, essa Kunai ainda chegou, mano. Por conta desses Ninjutsu aqui, mano. Boa. Tá ótimo, galera. Tá, agora eu substituí na hora certa. Vai. Ah, é muito rápido o Naruto. Mas eu também tô com o Naruto, né? E o meu é mais rápido ainda. Salva nós aí, mano. Beleza. Boa. Vamos. Olha esse Neji, mano. O Neji salva tanto no aéreo quanto no chão, galera. Ah, esse é um materaço aqui. É matador. Ah, olha a Neji, galera. A Neji virou meu pesadelo, rapaziada. Não, eu vou ter que virar o Baryon, mano. A Neji acabou com a minha vida, eu vou ter que virar o Baryon pra última partida. Toma. Opa. Eu quero pegar esse Rasengan uma vez. Toma. Nossa. Vamos. Vai. Beleza. Boa. Tá, meu Caminari não voltou. Vou ter que virar o Sasuke. Ah, tá ótimo, galera. Tá ótimo. Eu perdi aqui pro Jonin duas vezes, mas consegui jogar com o Naruto Baryon, pelo menos, mano. Consegui jogar com o Naruto Baryon. O Neji, mano. Caraca, o Neji é meu counter nesse jogo, galera. Ai, 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 mano. Mas, bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos como esse, comenta. Que dá muito trabalho de fazer. Então, vocês têm que se inscrever e dar o like, tá? Eu comecei a gravar ontem. Tô terminando o vídeo hoje, mas tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.